Significado. Sonhar com cirurgia plástica indica que você está a ponto de perder a calma e o autocontrole. Ele ou ela quer chamar sua atenção e expressar alguma mensagem importante. Um obstáculo inesperado está causando um grande revés em relação a seus objetivos. Você não está mais sendo sobrecarregado por alguma responsabilidade ou carga emocional. Você precisa alterar algum comportamento, atitude ou aspecto de sua vida. Em breve, sonhar com cirurgia plástica indica que você se sente muito feliz e satisfeito e não sabe porquê. Isto acontece em quase todos os aspectos de sua vida. Você precisa do reconhecimento e apoio daqueles que você ama e daqueles que estão ao seu lado. É hora de criar seu futuro e as condições com as quais você sempre sonhou. Talvez seja um jantar especial ou um objeto de pouco valor material, mas muito sentimental. Futuro. Sonhar com cirurgia plástica indica que seu espírito estará elevado e você vai querer compartilhar sua alegria com a família e amigos. Agora você irá em busca de uma independência muito maior. Tudo acontece por uma razão e você pode confiar que algo melhor estará esperando por você. O descanso será essencial para se encontrar bem. Eles podem pedir sua opinião sobre uma questão importante, talvez um assunto de família. Mais sobre cirurgia plástica, sonhar com cirurgias diz que seu espírito estará elevado e você vai querer compartilhar sua alegria com a família e amigos. Agora você irá em busca de uma independência muito maior. Tudo acontece por uma razão e você pode confiar que algo melhor estará esperando por você. O descanso será essencial para se encontrar bem. Eles podem pedir sua opinião sobre uma questão importante, talvez um assunto de família. Sonhar com cirurgia plástica mostra que as conclusões que você tiraram ajudarão a dar novos passos para o sucesso que você tanto deseja. Esse presente é algo que o preencherá sentimentalmente e o compensará por outras perdas emocionais. A solução será dada por uma terceira pessoa que ambos conhecem. Você sentirá a necessidade de chamar uma pessoa sobre a qual você nada sabe há anos. Uma consulta profissional seria bom para você. Conselho. Se você não puder fazer isso, ligue para ele e lhe dê um pouco do seu tempo. Faça-o e as portas se abrirão que você não contava. Advertência. Mantenha-se em segundo plano, mesmo que às vezes seja muito difícil para você. Não se deixe levar por um ataque de superioridade e ceda com gentileza. Não se deixe levar por um ataque de inferioridade e ceda com gentileza. Amém.